Música Porque agora chega a hora dele, né? Quem é que chega chegando, gente? Cheguei! Cheguei! Chegando! Quase não dá pra perceber, não sei porquê. Não, né? Esse é o Gregory, Márcio. Bem-vindo, parceiro. Obrigado, Tati. Olha, o programa tá bem legal, hein? Muitas risadas, essas pegadinhas. Pegadinhas. Você também já fez, tá me falando, né? Pegadinhas. Inclusive, eu era lá escada do Ivolanda, né? Que hoje ainda vai estar aqui também participando. Gente, vocês não tem noção. O programa tem muita coisa boa pra acontecer, né? Foi muito bacana. Fiz várias também pegadinhas. Bacana. Ó, tem recados, tem notícias do meio artístico. Ó, a nossa querida apresentadora Xuxa Meneghel, a loirinha lá. Ó, não sei, viu? O Xuxa tá decidindo se fica ou se sai da Record, hein? Aguarde. Ela tá decidindo aí. O que você acha? Eu acho que ela sai. Ela sai? Eu acho. É isso aí, ó. Falando da TV Record, já começou o reality show, que é um sucesso. E a Jojo Toddynho, essa participante, está causando, viu? Obrigado, Tati. Beijo pra todos vocês. Obrigada também. Você tá muito discreto hoje. Obrigado. E o parceiro a gente não conhecia. É sempre muito bom contar com o nosso parceiro, né, gente? Obrigada, parceiro. Tem gente que tem curiosidade, né? Pra saber por onde anda, né? Aquele ator, por onde anda, o que ele anda fazendo. E ele vai nos contar o que ele anda fazendo. Ailton Mariano, meu amigo. Que bom contar com você também aqui no programa Tide Show. Bem-vindo. E aí, galera, beleza? Meu nome é Ailton. Trabalhei com as pegadinhas, trabalhei com a Tati aí. E hoje é um prazer estar no programa da Tati Show. Falando um pouquinho da minha vida, né? Trabalhei aí lá no começo da carreira com o Sérgio Malandro. Passei pela Luciana Gimenez, pelo Gilberto Barros, João Kleber, próprio Silvio Santos, que ainda passa algumas coisinhas lá. E hoje eu sou corretor de imóveis. Estou numa boa, aqui em Mongaguá, curtindo a vida aqui nessa prainha que você está vendo aí do lado. Ah, uma delas é a do Cano. Tem a da Macumba e tem a do Cano. São as duas que o pessoal mais gosta aí, que sempre que me vê, comenta sobre essas daí. E a música que me tocou, assim, a adolescência, que eu gostava muito e me fazia pirar na letra, era a Eva, do Rádio Táxi. Meu amor, olha só, hoje o sol... Olha aí, seu garoto, olha só. Isso é ridículo, olha. Você não acha que se pega em alguém? Você não acha que se pega em alguém? Se não é sincera. Não, vem cá, vem cá, a senhora conhece isso, a senhora conhece, vem cá. Faz favor, faz favor, faz favor. Faz favor aqui, isso não morde, isso não morde aí, mulher. A mulher tá assustada. Isso não morde, olha, olha. É a mesma bebida, assim, quem é? E ele tá dizendo que uma compra, ele não funciona. Só que baixou o santo. O santo é a pior coisa, mulher. Vai baixar o santo nele. Vai baixar o santo nele. Olha a mulher, olha a mulher lá. Olha a mulher lá. E claro que ele também não podia ficar de fora dessa homenagem pra encerrarmos mais esse bloco, né? Porque ele marcou muito, gente. Até hoje é difícil a gente acreditar que ele nos deixou, né? E quando você fala o que é o que, todo mundo já sabe que a gente tá falando o Marquinhos, o que é o que. Alô? Sim, fala bem. Não, eu saí pra ver o negócio aí. Olha lá, como é folgado. Quê? Olha como é folgado. Ah, não, não acredito. Não acredito. Não acredito. Já sei o todo lado do cara, olha lá. Você estourou o cheque de novo? Pô, mas você, mas você, mas você é demais, pô. Por que que você faz isso? Fala. O cartão? O cartão também? Mas você não sabia que o cartão tá bom, você acha que é só que preço, mulher? Ah, mas é brincar. Meu Deus, eu te falar. Ah, meu Deus do céu. O cara mudou de mesa. O cara mudou de mesa. O que que eu vou fazer? Sensacional. Pegatinho e neve. Ah, você é doida, mulher. Você é louca, mulher.